E Flávio, como é que é a embocadura? É diferente para cada sax conforme o registro dele ou é uma técnica só que se usa? Olha, tem uma diferença, na verdade, as boquilhas têm a diferença de tamanho, né? De tamanho de paleta e tudo. Na verdade, como você coloca a boca é igual. Mas, dependendo do cimento mais grave, a embocadura é um pouco mais relaxada. Ela é com pressão, um pouquinho mais relaxada. Do soprano, que é uma boquilha pequena e de frequência de notas mais agudas, né? Onde a paleta vibra mais, você tem que, com a embocadura, você tende a apertar um pouquinho mais, né? Mas, para o instrumentista, normalmente tem uma diferença, mas quando você vai trabalhando, tocando todos os quatro, você vai se adaptando e não sente tanta diferença de um para o outro.